E indo para a região sul do estado, três pessoas morreram após um acidente na rodovia MGC 491 em Muzambinho, no sul de Minas. Confira na reportagem com a Simoni Oliveira. Três pessoas morreram e duas ficaram feridas num acidente entre dois carros na rodovia MGC 491 em Muzambinho, no sul de Minas. A colisão ocorreu na tarde desse último domingo. As causas da batida não foram divulgadas. De acordo com os bombeiros, o veículo Passat seguia sentido guaxupé quando bateu de frente com o palho, que seguia no sentido contrário. No Passat, estavam quatro pessoas com idades entre 55 e 60 anos. Dois passageiros morreram no local. O motorista e outra passageira ficaram presos às ferragens e foram socorridos em estado grave. Porém, o condutor não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada no hospital. Ainda, conforme os bombeiros, a motorista do palho não estava mais no local. Testemunhas relataram aos bombeiros que ela teria sido socorrida e levada ao pronto-socorro por outras pessoas. Oito horas e 37 minutos após esse grave acidente que a Simone Oliveira acabou de trazer agora, em outro acidente ocorreu na mesma rodovia MGC 491, no município de Muzambinho. Sete pessoas ficaram feridas. A polisão aconteceu entre dois carros e foi a poucos metros de onde três pessoas morreram horas antes. As vítimas com idades variadas foram socorridas e encaminhadas pelo Corpo de Bombeiros, SAMU e pela EPR Vias do Café, até o Pinto Socorro de Guaxupé, para avaliação e cuidados médicos. Apesar da gravidade do acidente, nenhuma vítima corria risco de morte. As causas do acidente serão investigadas pela polícia civil. Apesar da gravidade do acidente, nenhuma vítima corria risco de morte.